Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no Frontcast. Vocês já nos conhecem, sou o Vitor Hugo e o Céu Edgar de Manioto. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Frontcast Cinema. Isso aí, hoje a gente vai falar de um filme que é excelente, maravilhoso, um filme letão, lá do leste europeu, para quem não conhece onde é a Letônia, a gente vai falar daqui a pouco. O filme trata sobre, ele se ambienta na Primeira Guerra Mundial e na Guerra de Independência da Letônia. A Letônia tem um contexto ali que o Edgar vai explicar para a gente. Então esse filme é de 2019, não teve um lançamento no cinema do brasileiro, mas ele está aí disponível na Amazon Prime Video e no YouTube e também no YouTube de forma paralela. Bom, então agora a gente vai falar sobre o contexto histórico da Letônia, que é um contexto bem interessante a ser estudado e vai nos dizer muito sobre o contexto geopolítico de hoje lá no leste europeu, inclusive em relação à guerra da Ucrânia. Mas o Edgar vai passar para a gente, né Edgar, toda essa parte histórica. Então vamos lá, Victor, vamos falar um pouquinho sobre a história da Letônia. Primeiro, assim, vamos ver a Letônia, onde ela fica. A Letônia, ela fica numa região conhecida como Bálticos, que também é uma região que muda historicamente. Hoje, os países bálticos são considerados a Lituânia, a Estônia e a Letônia, mas em determinado momento a Finlândia já foi considerada um país báltico. Fica ali no mar do Báltico, uma região fria, né? É um mar que fica congelado durante um tempo. E são três estados pequenos que fazem fronteira com um dos maiores impérios, com o maior país do mundo e que sempre foi um dos maiores impérios do mundo e um império expansionista, que sempre foi como todo império expansionista, né? A Rússia sempre se expandiu para além das suas, seja para a Ásia, ou seja ali para a região báltica, sempre teve a questão da expansão e muitas, muitas guerras ali naquela região. A Letônia atualmente, ela tem cerca de 41 mil quilômetros quadrados. A população de 1 milhão e 884 mil pessoas, dessa população, 62% apenas são letãs. O 27% é russo e o restante são de outras etnias. E para saber, e para a gente ver como que o país tem a população letã da Letônia, é pouco mais que 60%, é justamente a gente entender a história deste país, né? A história desta região. Então, quais são as primeiras referências da Letônia historicamente? Porque até então ali era habitado por povos que não dominavam a escrita. Então, quais são as primeiras referências que a gente tem? Com as cruzadas. E aí, você pode falar assim, mas as cruzadas? As cruzadas na Terra Santa, né? Jerusalém, Círia, está longe. Na verdade, houve três cruzadas. Uma da Terra Santa, que é a mais conhecida de todas, que a gente estuda na escola, ocupação de Jerusalém, etc. Mas existe uma outra cruzada, que é a da Península Ibérica, que, pela gente estudar a formação do Estado português, a gente conhece, que é a Reconquista da Península Ibérica. E uma terceira, menos conhecida, principalmente aqui no Brasil, por nós, foram as cruzadas contra os povos pagãos, eslavos, da região do norte da rua, da região que hoje são os bálticos, a Polônia, os bálticos, aquela região ali. Então, a Riga, que é a capital da Letônia, entra na história em 1201, a partir do momento que ela é fundada pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. É uma ordem menos conhecida, a gente conhece mais a Ordem dos Cavaleiros Templários, mas é uma ordem que tinha o mesmo propósito, assegurar, difundir e conquistar terras para os cristãos, e aqui, no caso, não enfrentando os muçulmanos, mas enfrentando os povos pagãos desta região. A Lituânia foi o primeiro país ali dessa região a se tornar cristão, e depois houve a expansão em direção às terras que hoje estão da Estônia e da Letônia. E durante... Essa conquista leva à Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, como o nome já diz, era formada principalmente por germânicos, por alemães. Isso vai ser muito importante na história de toda a Letônia, porque até a Primeira Guerra Mundial, que é o período que nós vamos ver no filme, a classe dirigente da Letônia sempre foi alemã. Então, veja, a história deles começa na época com o feudalismo. Então, os senhores feudais eram sempre alemães, enquanto o povo, os servos, eram letões. Então, os letões, mesmo dentro do seu próprio país, sempre tinham uma elite que não era letã, que comandava o país e comandou até a época do filme, e um pouco mais, porque durante a guerra entre a Rússia e a Guerra Civil Russa, a elite letônia tinha uma cavalaria própria, unida aos exércitos brancos, formada por tropas alemães que resolveram ficar para segurar a Letônia como um protetorado alemão ali. Mas vamos voltar lá atrás. Houve um período chamado Guerras do Norte, que contrapôs a Suécia contra o Império Russo. Na época, pessoal, que é dessas guerras, entre 1558 e 1621, a Suécia era uma potência dentro da Europa, uma potência militar. Inclusive, nós vamos voltar futuramente a falar dessas guerras aqui no canal, que são muito interessantes e pouco conhecidas. Então, houve três guerras entre a Suécia e o Império Russo. Uma entre 1558 e 1583, outra entre 1655 e 1666, e uma entre 1700 e 1721. Nesta última, 1721, pelo acordo de paz assinado entre a Rússia e a Suécia, os suecos abandonam, porque eles tinham conquistado a Letônia, eles abandonam a Letônia e deixá-las com os russos. Inclusive, o período de dominação sueca é um período lembrado na Letônia como um período de muita riqueza, porque os suecos acabaram investindo muito na Letônia. Então, eles não eram vistos, digamos assim, como aquele conquistador que vem só para retirar. Eles eram vistos como conquistadores, digamos assim, benéficos. Então, em 1721, a Rússia ocupa a Letônia. Os russos só vão sair em 1918, pouco depois do filme, pouco ali do momento do filme. Agora, só um... Agora, só um adendo, né? O Império Russo, ele tinha uma característica, né? Que depois o Império Soviético também fazia algo semelhante. Eles pegavam esses lugares recém-conquistados, colocavam ali a subpopulação, né? População eslava de origem russa, né? Para que aqueles povos, as gerações seguintes, se identificassem com a Terra, porém, como russos. Então, eles fizeram isso com os países báuticos, né? Letônia, a gente está falando da Letônia. Fizeram isso com a Ucrânia, que a gente tem lá todo um contexto que quem está acompanhando aí alguns vídeos nossos já viu o que a gente fala sobre isso. A própria Crimeia, né? Que eles pegaram, se não me engano, os tártaros, né? E colocaram lá os tártaros para ocupar. Para que qualquer sentimento de independência e separatismo seja sufocado meio que naturalmente pelas pessoas que ali vivem, né? Como você falou. 60% são de origem Letã, porém, os outros... Não sei se são todos os 40%, acho que não, né? Não, cerca de 30% é russos, os outros 10% são outras etnias. Então, esses 30% de origem russa, né? Ou russos, ou de origem russa, eles se identificam como russos, né? Possivelmente, porque isso é o que tem acontecido lá. Por quê? Porque os russos nunca deixam eles, entre aspas, assim, para trás, né? Tem sempre uma conexão entre os russos e esses povos que estão lá nesses países que já foram ocupados, né? Tanto que, na questão da Crimeia, na questão até do Dombás, lá, a justificativa que o... Uma das justificativas que os russos usam é que ali é a autodeterminação dos povos. Pelo fato de ali ter o povo que se identifica como russo, né? E não ucraniano, vamos dizer assim. Eles teriam o direito, dentro da legislação internacional, a ter sua própria terra. Isso aí é uma discussão que a gente vai falar outra hora, mas é bom para entender esse contexto aí de independência da Letônia. No Cazaquistão também tem muito russo lá. Da última, salvo engano, a última estatística que eu vi, parece que existem cerca de 20 a 27 milhões de russos habitando os países da antiga União Soviética. As outras 14 repúblicas. Haja visto o medo que essas repúblicas têm de... Inclusive, países também que faziam parte do Pacto de Varzóvia. Que esse país tem Bulgária, tem dos russos, né? Eu falo assim, não, tem uma minoria ali, vamos pegar aquele pedacinho. Tem outra minoria ali, vamos pegar aquele pedacinho, né? Não é... E é interessante que a Letônia era um lugar muito rico nesse período que nós vamos ver aí do filme. Por quê? A capital da Letônia, Riga, já aí no século XIX, ela era a terceira cidade industrial da Rússia. E a gente sabe que a Rússia é um país que demorou muito para se industrializar, que no século XIX ainda tinha a Serra, o último país da Europa a acabar com o sistema feudal. Mas, assim, ela produzia quase... Era a terceira cidade industrial e era a cidade russa onde você tinha a questão muito mais da metalurgia e da química. E 92% da população letã era alfabetizada no século XIX, que é muito superior, por exemplo, aqui no Brasil, que eu acho que não dá nem 9%. Essa mesma época no Brasil. Era muito superior a nossa aqui. E aí, no século XIX, começa um processo que nós vamos ver depois, olha, o Victor foi comentar o filme, que vai ser muito importante, do início do surgimento do nacionalismo letão. E vai surgir como? Com o romantismo e os estudos de folclore. Exatamente o que a gente via aqui no Brasil também com o José de Alencar, escrevendo os livros como o Guarani, o Birajário, o Iracema, retomando, e os Irmãos Green, a Alemanha, a questão de você pegar as histórias populares e criar toda a questão de um... Pegar as histórias oral e transformar isso numa cultura escrita, reforçando os laços de nação. Porque, apesar dos letões serem alfabetizados, a cultura, digamos assim, escrita, era a cultura do invasor alemão, era a cultura da elite alemã. Mas aí, existe um movimento folclorista letão que começa a passar aquela cultura popular, aqueles contos, aquela cultura popular letã, para a escrita, para surgir uma literatura genuinamente letã. E, inclusive, no período soviético, muitos desses escritores ali do final do século XIX, começo do século XX, inclusive o autor do filme, que depois o Vitor vai falar quem é para vocês, vai falar um pouquinho sobre a obra literária que inspirou o filme, vão ser perseguidos, porque os letãos vão valorizar muito essa questão da cultura escrita. a partir desse movimento folclorista e romântico do final do século XIX, que existiam em vários países ocidentais, inclusive no nosso. Só para a gente chegar ali no filme, para o Vitor começar a falar do filme, em 1905, tem a Revolução Russa, nesse período, até os letãs são convidados a participar da Duma, e aí eles conseguem mandar representantes que não são germânicos, mas que são letões mesmo. E ali nasce, apesar da Duma logo ser fechada e eles perderem essa representação, nasce a ideia de, olha, nós podemos ter mais do que, porque até então todos os movimentos na Letônia, eles só queriam mais liberdade dentro, mas eles nem pensavam na ideia de separar da Rússia, mas a partir de 1905, eles começam a pensar nessa ideia de separar da Rússia. pode ver que tudo começa com aquela, com o Tsar mandando agredir pessoas que estavam ali querendo só pão, ali ele começou, ali ele deu o golpe que vai destruir a Rússia, até os movimentos nacionalistas em alguns, em várias dessas repúblicas vão surgir justamente naquele momento. E quando a gente chega então ao filme, a gente chega ao período do filme, em 1918, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e no caminho para invadir a Rússia está a Letônia, que era habitada e governada por uma elite de origem alemã. Isso, inclusive, por isso que depois o povo letão vai lutar também contra essa elite, porque vai identificar eles como esses inimigos alemães que atacaram, mas também vão depois identificar os russos como inimigos. Por isso que está tudo junto a Primeira Guerra Mundial com a independência da Letônia, com a primeira independência delas, eles consideram a primeira independência, que depois vai ter uma segunda e depois da queda da União Soviética. E, Vitor, quer falar um pouco sobre o filme, então? Bom, sobre o filme, ele é baseado no livro do Alexander Grimes, não é o mesmo dos Irmãos Grimes, ele se chama Blizzard of Souls, na Terpestade das Almas, ele conta as histórias, a experiência do próprio autor nesse contexto de Primeira Guerra e Guerra de Independência da Letônia. Ele foi um best-seller, foi bem aclamado, não à toa que ele foi escolhido pelos Letônia para poder ter a sua representação cinematográfica. só uma coisa que vale a gente falar, os três países, os três países bálticos, mais a Finlândia, a Ucrânia, todos esses países que um dia foram parte ou tiveram disputas com o Império Russo e o Império Soviético, eles têm filmes em que eles representam tanto o perigo ao leste quanto o perigo ao oeste, tanto o perigo alemão na Primeira e Segunda Guerra quanto o perigo russo ou soviético também no mesmo período, Primeira e Segunda Guerra, Revolução Russa. Então, é interessante a gente citar essa questão política do cinema, assim como a gente comenta às vezes que o cinema norte-americano é político por trazer os valores norte-americanos, trazê-los como vencedores, como uma máquina de guerra imbatível. No leste europeu, nos países especificamente onde houveram esses embates nos últimos 200 anos pelo menos, com os russos e com a Europa Central, você tem filmes também políticos nesse sentido, de mostrar para a população que eles estão a todo momento à beira de um ataque de ambos os lados. Não um ataque, mas às vezes porque ali são planícies, uma grande planície ali é a Ucrânia, essa região dos Bálticos, eles são historicamente locais de passagem, nós já falamos disso em outros vídeos, locais de passagem de tropas, tanto leste-oeste quanto oeste-leste, tanto dos russos em direção à Europa Central quanto dos europeus centrais em direção à Rússia. Tivemos Napoleão, tivemos Alemanha na Primeira Guerra, tivemos Alemanha na Segunda Guerra, tivemos o Império Soviético vindo, a expansão soviética do socialismo. Então, esses países sempre estão ali no meio de dois gigantes, então eles têm essa questão de mostrar no cinema para o seu povo para que eles não esqueçam de que eles estão, são vulneráveis de certa forma, que são países pequenos, eles têm as suas alianças, os bálticos, os países bálticos, eles fazem parte da OTAN, mas eles têm suas fragilidades de território, suas fragilidades de tamanhos de forças armadas, de orçamento, de defesa, não à toa que os países bálticos também estão contribuindo lá financeiramente com a Ucrânia, também em equipamentos, e não oficialmente com homens também. Bom, então, nesse contexto, a gente tem lá o Arthur, que é um jovem letão do campo, ele tem um irmão que já é, já faz parte do exército russo, lembrando que nesse contexto do início do filme, a Letônia faz parte do império russo, está sendo invadida pela Alemanha. Então, nesse contexto, ele, a fazenda onde ele mora, a invasão alemã chega nessa fazenda onde eles moram, e é um pequeno spoiler, mas é no início do filme, a mãe do Arthur, ela morre, num incidente lá em que um soldado alemão vai atingir o cachorro deles, mas acaba atingindo a mãe dele. Então, ele e o pai, eles fogem, eles enterram os grãos, enterram o que eles têm de financeiro que não podem carregar, e saem em direção ao leste, para se encontrar no território ocupado pelos russos, e eles resolvem se alistar no lado dos russos, para combater os alemães, a gente vê que no caso do Arthur e do pai seria uma questão de vingança pessoal, talvez uma explicação para o público que na época lê o livro, que agora vê o filme, se sinta mais comovido, e no decorrer do filme a gente vai entendendo um pouco como funcionava essa dinâmica de ser um destacamento, um regimento letão dentro do exército do Império Russo. Tem uma cena em que eles estão, eles têm todo um treinamento, ali com a gente vê especificamente táticas da primeira guerra sendo ensinadas, e em um certo momento eles vão para o campo de batalha e estão cantando, passando por uma cidade letã, com os cidadãos da Letônia lá, acenando para eles, e estão cantando um hino de guerra russo, porém um dos colegas começa a cantar um hino de um hino nacional, de algum cunho nacionalista, não chega a ser o hino nacional deles, porque ainda não era independente, mas um hino de cunho nacionalista letão, e de prontamente um outro soldado chega e exorta ele, poxa, está cantando uma música que é proibida, o cara meio que dá um desdém, mas nós somos letões e continuam a cantar, e o Arthur segue naquela, então ele vai ter o seu batismo de fogo numa invasão lá à trincheira alemã, então ali ele começa a ver os horrores da guerra, ele vê o primeiro combatente sendo morto no campo de batalha, ele aprende sobre as dificuldades da guerra de trincheira, o pai dele é um é um soldado experiente, que quando eles se alistam o pai dele já demonstra lá que tinha experiência militar, não especifica de qual é o conflito ali, mas provavelmente lutou pelo lado russo em alguma das suas batalhas de conquistas, e o pai dele com experiência vira o instrutor da tropa e também um atirador de elite ali da naquele grupo de combate. Então, só fazendo um adendo aí, quando o pai dele vai se alistar, não era para se alistar por causa da idade, né? Aí o cara fala, aí ele mostra o documento e fala, é, mas eu já combati durante 15 anos pelo império lá e tal, não fala a guerra. Eu achei que era, a guerra da Crimea não pode ter sido, né? Porque foi 50 anos antes, mas algumas guerras ali em torno ele se envolveu, aí o oficial que está lá fala, não, pode alistar ele, né? Apesar da idade era uma pessoa experiente, né? É, experiente. E naquele momento, naquele regimento você tinha poucas pessoas com experiência, né? Então, ele foi, inclusive ele foi fundamental ali, né? Em colocar o pessoal na linha e tudo mais, né? Então, é um filme interessante que o pessoal vai gostar muito, porque não deixa nada a desejar dos filmes do lado de cá da cortina de ferro. A gente está do lado de cá agora, da cortina de ferro. Verdade. Não, é o que eu estou falando pensando num contexto ainda soviético, né? A gente está pensando, a gente pensa muito em um filme americano. Não, os efeitos industriais são muito bons. Sim, mas foi uma provocação proposital, pensando do lado de cá da cortina de ferro, porque justamente por conta da Guerra Fria nós não tivemos muito acesso ao cinema do leste europeu, né? Só depois da queda do muro que muitos filmes vieram para cá, né? E depois do advento da internet aí se popularizando, que a gente, que quem teve a curiosidade buscou filmes daquela região, né? Então, continua sendo assim meio que obscuro aqui sempre dos brasileiros esse cinema, que é um cinema que é muito rico, né? Que tem superproduções de diversos estilos, né? E que a gente, no Brasil, a gente consome muita coisa da onde? É França, muitos filmes franceses, alemães, e da Grã-Bretanha. É o máximo que a gente, né? Talvez os espanhóis, Pedro Almodov, Pedro Almodov, alguns filmes de suspense espanhóis, né? Mas é o máximo ali. Da Polônia para lá, a gente não tem muita tradição, inclusive, do nosso cinema, né? De passar essas películas. É, eu lembro só que nos anos 90 a TV Cultura passava os contos de fadas russos, né? Passava as versões russas dos contos de fadas, assim, os longa-metragens russos de contos de fadas. Legal. Agora imagina, é, então, num contexto pós-Guerra Fria, né? Se isso acontece aí na... É, antes da Guerra Fria, alguém ia lá bater na porta da TV Cultura, falar, meu filho, o que está acontecendo aí? Vamos conversar. o que a Rapunzel comunista está fazendo aí? Quem está dando espaço para a cultura comunista e não para a cultura ocidental, né? Na verdade, era isso, né? O que a gente tinha que aprender era a cultura ocidental. É o contexto que a gente tinha na época. Mas, então... Você falou da... Só rapidinho, desculpa te cortar. Das trincheiras, assim, eu vi, assim, eu gostei muito de, assim, como... da estética do filme, eu ia falando, assim, da estética, de como eles reconstruíram as trincheiras, as batalhas, eu acho que nisso não fica nada a dever do que a gente vê aí no filme, no cinema norte-americano. Sim. Então, cenas de batalha, inclusive a primeira cena do filme começa com uma batalha na floresta, né? Tem aquela coisa que é muito tipo de filme americano também, né? Começa, assim, na frente e depois vai voltando tudo conta da história, né? E a primeira cena que você vê a batalha também não fica nada a dever filme americano, porque eu vejo que às vezes as pessoas têm muita resistência de assistir esses filmes, e falam assim, ah, vai ser aquele filme europeu, lento, né? Estilo daquele filme francês que a gente assiste na faculdade, né? Agora, o filme tem duas horas, parece que tem 22 horas. Não, é um filme bem, é bem calcado já nessa tradição hollywoodiana, é um filme que as coisas acontecem mais rápido, com cenas de batalhas bem legais, então pode assistir sem medo. não é um filme cult, né? É um filme para o grande público, um filme de guerra para o grande público, que não deixa nada a desejar para os filmes de Hollywood ou do cinema britânico, né? De guerra. Então, é um filme que é imperdível para os amantes de filmes de guerra, ele vai abrir os horizontes sobre os outros, para quem não acompanha, os filmes do Leste Europeu e da Ásia e da América Latina, vai abrir esses horizontes para você entender também que nesses lugares também se fazem filmes de qualidade. Mas pensando ainda no contexto histórico, que é talvez o nosso foco principal, essa questão aí, como eu falei, de ser um povo que está ali entre a Rússia e a Europa Central, a gente pode entender hoje, no contexto de hoje, que não mudou muito, né, Edgar? Eles ainda estão sobre esse contexto da OTAN e a Rússia, né? Isso. Só voltando um pouquinho na história, o filme acaba ali pelo final da Primeira Guerra Mundial e o início da Independência da Letônia, a Independência da Letônia vai ser reconhecida de fato em 1921 pelos russos e pelos ocidentais e eles vão ter um período de independência até 1940. E aí volta isso que o Vitor acabou de falar, que você está dividido entre duas suas propostas, que em 1940 o Stalin e o Hitler tinham assinado antes àquele tratado Pacto e o Vientrop e o Molotov. E o que que tinha nesse tratado? Justamente a divisão da região entre os soviéticos e os alemães. Então, quando a Alemanha invade a Polônia, os alemães estão invadindo a Polônia de um lado, mas os soviéticos estão invadindo do outro. E os soviéticos aproveitam também e invadem a Letônia, a Estônia e a Lituânia e conquistam esses três países. Então, mais uma vez, esses países estão ali, ameaçados por essas duas grandes potências e foram, com esse, com o pacto entre os soviéticos e os nazistas, eles foram divididos. No entanto, que nesses países eles têm, principalmente na Polônia, tanto o nazismo como o comunismo são proibidos. Você levanta, você usar o símbolo nazista e usar o símbolo soviético, ambos são proibidos nesses países por causa disso, são os dois inimigos. E aí, de 1940 até 1990, a Letônia, Estônia e a Lituânia estão sobre o domínio soviético. Então, nesse período, há uma grande resistência nesse país, principalmente ligada às bandas de rock e ao neopaganismo. É uma volta do paganismo. aí você tem, depois tem o fim da União Soviética e logo, o que esses países fazem? Entre eles, a Estônia, pedem para aderirem à OTAN, porque eles vinham à OTAN como a única chance dos russos não voltarem a conquistar esses países. Eu vejo assim, que eles perceberam que ali a Rússia estava em frangalhos, final do comunismo, todo aquele processo com Boris e Atos. Mas, se eu fosse letão, eu ia imaginar, olha, uma hora, daqui 10, 15, 20 anos, a Rússia se recupera, eles podem olhar para nós de novo e falar, mas vamos voltar para casa, queridinhos, vamos voltar para casa. Então, foram o quê? Para a OTAN. Aí eu vejo que muitas pessoas criticam o expansionismo da OTAN. Se você olhar pelo lado da Rússia, é o expansionismo da OTAN. Se você olhar pelo lado americano, são os americanos alfinetando russos e fazendo isso para a OTAN. Mas, se você olhar pelo olhar desses países, dos lituâneos, dos letões, olha, se eu fosse letão, eu ia querer ir para a OTAN também. Eu, com certeza, ia falar, não, vou lá para a OTAN. Eles, no máximo, vão querer que eu envie alguns soldados para lutar em Malfagenistão, no Iraque, às vezes, e colocar uma base militar aqui, enquanto os russos podem querer reconquistar o país. E essa é a situação lá hoje, a situação é que hoje fazem parte da OTAN e eles veem isso como uma segurança de que a Rússia não vai fazer a mesma coisa, por exemplo, que está fazendo agora com a Ucrânia, já que 30% da população, que é muito mais do que da Ucrânia, acho que da Ucrânia não dava nem 10% da população ucraniana é russa, 10%, 15%. da Estônia, da Letônia é 30%. Então, essa minoria russa em determinado momento poderia pedir para se separar um pedaço do país ou uma intervenção russa para segurar os seus direitos, o que acontece também na Mondóvia, onde você tem ali a Transnitris, que é a parte da Mondóvia habitada pela maioria russa e que tem tropas russas lá na Transnitris, apesar de ninguém reconhecer como um país independente, então esses países eles têm mesmo essa questão de ser de ressalvas contra a possível expansão dos russos dentro dos seus territórios justamente com a desculpa de ir buscar essas minorias que, como o Vitor disse, os tisares faziam isso, mas o regime soviético também fez muito. Inclusive, a maior parte da população russa que foi para a Estônia não foi durante o regime do tizarista, foi durante o regime soviético. É interessante que a gente falar também que nesses locais acendeu um alerta, a invasão da Rússia acende um alerta para todos os países que tiveram esses problemas com os russos, sejam czaristas, sejam soviéticos. A gente teve a Finlândia entrando para a OTAN, a Suécia perdendo a sua, não perdendo, mas deixando de ser neutra, você até fez um vídeo sobre isso, historicamente neutro, deixando de ser, e esses países, eles, provavelmente, algumas forças nacionalistas estão com o pé atrás com essas populações historicamente russas, de etnia russa. Então, isso pode ser, já pode estar tendo um problema lá de desconforto e de acusações em relação a essa população, porque eles podem ser até considerados potenciais inimigos do futuro, espiões, coisas do tipo. Então, é algo que a gente pode observar e lembrar que, novamente, o cinema tem representado a realidade. O cinema não é apenas um entretenimento, como é, por exemplo, os filmes, os desenhos que nossos filhos assistem, que é puro entretenimento. Não, o cinema mundial, ele tem um viés político, ele tem uma mensagem a serem passadas e que são passadas muitas vezes de maneiras muito claras, como é, por exemplo, esse filme que a gente está analisando agora. E para quem nos acompanha aqui no Frontcast, nós temos também o nosso quadro sobre quadrinhos e guerra, aqui o de cinema e também análise de livros literários que falam sobre guerra, assistam esses outros vídeos também, porque aqui a gente trata do sistema geopolítico, história da guerra, mas a gente também gosta dessa parte cultural, de ver como que a guerra, a história militar, a geopolítica é representada também em outras obras culturais, como literatura, histórias em quadrinhos e cinema. Então, não deixe de assistir os outros vídeos. E não deixe de dar o like, se inscrever no canal que ajuda muito a gente e comentar mesmo se você não concorda, se você já viu, se você não viu, comentei para a gente para a gente saber se você está antenado, aí no cinema letão. Então, é isso, pessoal. Até a próxima, até o próximo vídeo, até mais, Edgar. Até. Tchau,